Outra noite sem você Outra vez sem ombro pra recostar Outra noite sem dormir Menos uma chance pra sonhar Outra noite sem você Outra vez sem ombro pra recostar Outra noite sem dormir Menos uma chance pra sonhar Feche os olhos, me concentro Talvez o pensamento me mostre um filme seu Te veja feliz, te veja cantando Pra me tirar a saudade e aliviar a dor Queria estar perto de você Ouvir suas histórias de princesa Ver o teu sorriso de menina E sentir tua pureza Te aconselhar como amigo Te livrar do perigo Te desejar sorte Te abraça forte E dizer Faz tempo que eu não vejo o sol Faz tempo que eu ando só Faz tempo que eu não sou seu namorado Amor Tô sem saber o que fazer Tô sem saber o que fazer Seja do seu lado Outra noite sem dormir Tô sem saber o que fazer Tô sem saber o que fazer Tô sem saber o que fazer